Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Resolvi fazer esse vídeo aqui para fazer uma reflexão sobre PSN, isso mesmo, Processo Seletivo Natural. Todos os negócios, todos os empreendimentos, tudo na vida, inclusive eu estou aqui atravessando a balsa aqui do Arapari e do rumo à Tailândia, todos os negócios, todos os empreendedorismos, todas as pessoas passam por um PSN, Processo Seletivo Natural. É verdade, nem todas as pessoas vão chegar à faculdade para ser médico, por exemplo. Nem sempre aquelas pessoas que entram na faculdade para fazer medicina concluem, tá certo? E mesmo aquelas pessoas que concluem, que pegam um diploma, não atuam na profissão. Então a gente para e reflete o seguinte, onde está o problema? Onde está o erro? Está na faculdade? Está na medicina? Está no mercado? Onde realmente está o problema? Quando uma pessoa desiste de um projeto, quando uma pessoa abandona um projeto que ela começou. Quantas vezes você começou a ler um livro e parou, desistiu? Quantas vezes você começou uma dieta? Quantas vezes você começou, por exemplo, uma leitura de um livro, uma academia e desistiu? Eu vejo aqui, por exemplo, esse grande rio, é um rio bastante extenso. Quantas pessoas, por exemplo, já tentaram atravessar esse rio. Só que quando ele começa a atravessar esse rio, ele não pode desistir. Ele tem que chegar lá mais, porque se a pessoa está determinada a viver, ela quer oxigênio, ela não pode parar, porque se ela parar é pior. Então a vida, o empreendedorismo é assim mesmo. Quem é que realmente chega lá? Aquela pessoa que passou pelo processo eletivo natural, aquele que venceu, aquele cara campeão, aquele cara triatleta, que não somente nadou, mas correu, pedalou, treinou para conseguir. Quantas vezes você tem feito treino, participado de treinamento para vencer os seus obstáculos, os seus desafios e vencer na vida? Então para de olhar as pessoas que desistem e foca nas pessoas que vencem. O mundo está cheio de histórias de pessoas vencedoras. Você é o próximo deles, beleza? Tamo junto. Seja aprovado no processo eletivo natural. Eduardo Tsunoda, sonhador, não desiste nunca. Ai!